E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gêmeos para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre consulta. Então, vem a nossa venda que eu já venho para falar sobre isso. Pois bem pessoal, consulta. Eu sou bastante contratado pela internet, graças a Deus, e que continue, né? Ima de cliente, maravilha. Mas vamos lá. Então, muitas pessoas, vou dar alguns exemplos, me procuram. Ah, eu tenho um problema, não sei o que, se eu poderia me ajudar? Falo, claro, posso falar para mim o seu problema. Daí quando é uma coisa muito simples, uma bobeira, tipo, sabe? Alguma coisa que a pessoa não entendeu, eu explico sem problema nenhum. Agora, por exemplo, ontem me procurou um rapaz para falar que o carro que ele comprou tinha uma restrição de circulação renajunta. Daí eu falei, olha, para eu poder te falar o que está acontecendo, eu vou ter que analisar o processo, levantar qual é o processo, fazer uma pesquisa no teu nome para levantar qual é o processo, ou no nome do antigo vendedor, né? No caso, porque a restrição, a gente já passava para o nome dele, então estava no nome do antigo proprietário. Então, eu vou ter que fazer um levantamento dos processos que existem no nome dessa pessoa. Ah, eu já tenho o processo, e pá, me mandou. Daí eu falei, tá, tudo bem, só que eu vou ter que entrar nesse processo, vou ter que ler o processo para poder te dizer o que está acontecendo. E isso toma um tempo. Daí eu faço tudo isso, falo para você o que está acontecendo, e você fala, ah, tá bom, obrigado. Só que e o tempo que eu perdi? Está lá na OAB. Sabe quanto custa a hora intelectual de um advogado, segundo a tabela da OAB de São Paulo? R$656. Óbvio que ninguém vai pagar isso. Óbvio. Mas está lá. Ou seja, eu vou perder uma hora de trabalho para poder fazer uma pesquisa, para poder fazer um levantamento. Daí eu passo tudo para a pessoa, a pessoa simplesmente vai embora, e eu perdi o meu tempo e não ganhei nada com isso. Então, o que eu falei para o rapaz? Eu falei, se você quiser que eu passe esse levantamento, eu cobro a consulta. Ah, então tá bom. E daí eu tive um outro caso parecido com esse, que eu cheguei a entrar no processo rapidinho e cheguei a olhar o processo. Daí eu falei, olha, realmente tem um bloqueio, né, quando você comprou o carro. Ah, você comprou antes do bloqueio, beleza, dá para entrar com embargo de terceiro para pedir o desbloqueio. Você é terceiro de boa fé, blá 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 blá. Para fazer tudo isso, eu cobro R$2.000. Nossa! Tudo isso só para pedir um desbloqueio? Juro que eu ouvi isso. A vontade que me deu foi de falar para a pessoa, então sabe o que você faz, meu amigo? Vai você sozinho lá no Florever Pé e eu desbloqueio. Vamos ver se você vai conseguir. Vai lá. Né? E daí eu não quis perder todo o meu tempo falando de que a gente estuda 5 anos, que depois a gente estuda para passar na OAB, e que depois a gente tem que continuar estudando, porque essas benditas dessas leis vivem mudando. Aí eu não vou nem perder meu tempo. Falei para ele, olha, o que eu posso fazer para te ajudar é parcelar. Em alguns casos eu parcelo em até 10 vezes para ajudar a pessoa, entendeu? Mas fazer sem cobrar eu não posso fazer. Então, gente, quando vocês me fazem perguntas, que assistem o vídeo e acabam me fazendo perguntas, se for um negócio simples, eu vou responder, não me custa nada. Agora, se for uma coisa que eu preciso perder o meu tempo, eu preciso parar o que eu estou fazendo para entrar na internet, para buscar um processo, para ler um processo, para ver o que aconteceu, fazer uma análise, te dar uma posição, pelo menos a consulta, eu acho que é justo cobrar. Então, de novo, quando é uma coisinha simples, titio aqui responde, sem problema nenhum. Agora, se for alguma coisa que demanda do meu tempo, daí eu vou cobrar, tá bom? Um grande abraço, estamos no próximo vídeo, e vamos respeitar o trabalho do coleguinha, né? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho